Beleza pessoal, vamos testar esse nosso segundo beacon aqui Ah, deu um irinho aqui, veja porque na verdade eu renomeei Então aqui nós vamos ter o beacon Stimote, a gente mudou o nome dele Certo, beleza, então esse beacon Stimote O outro, eu vou deixar ele para entrar automaticamente, então esse cara aqui Eu vou deixar ele para não ter que ficar programando agora, certa coisa que é Simples demais que vocês já conhecem, então esse cara aqui eu vou deixar de fora Tá pessoal, tá, deixando de fora, então É o seguinte, vamos testar já esse camarada Vamos pegar esse cara aqui, meu Android Certo, e vamos já rodar ele, esse cara No meu celular, ok Já terminou aqui, então vamos mostrar aqui, ah aqui, beleza, já abriu O nosso app, e olha só, vamos clicar aqui no projeto 1 O que vai ter que aparecer? Esse nosso do EM, ah, olha que apareceu aqui pessoal, tá vendo aqui ó Do EM, vejo que esse aqui, o major e o minor estão aqui Então você teria então que gravar esse cara aqui né Vejo que o RSC está menos 60, eles são muito parecidos né Eles estão aqui pertinho, tá forte aqui o sinal E tem aqui um beacon, vejo pessoal que esse cara aqui entrou automaticamente Por quê? Porque na nossa programação esse cara que está habilitado Então ele executou o aplicativo e já está, já está procurando né Esse cara aqui não, ele está desabilitado Somente quando eu clicar no iniciar é que ele vai aparecer Por isso que não está aparecendo, já que os dois, tanto o estimote Quanto o meu, aqui EM, estão exatamente aqui na minha frente Certo? Então, estão aqui, os dois aqui na minha frente Só que só detectou um, certo? Então é o seguinte, vamos começar a implementar isso aqui Então, o que nós temos que fazer? vamos ativar aqui esse iniciar cliquei no iniciar, opa olha só que interessante, então abriu aqui o Stimote, estão vendo aqui ou seja, entrou na região do iBeacon e eu tenho aqui um iBeacon e aqui eu tenho a quantidade de um iBeacon, por que que eu só estou contando, por que que eu tenho dois iBeacons exatamente aqui na frente eu tenho dois certo, só que ele só mostra um, por que isso por que cada um pertence a uma região diferente cada um é um fabricante por isso que ele não está mostrando todos, ok é exatamente por isso então deixa eu limpar aqui aqui é mais fácil vamos entrar aqui de novo certo, e vai reconhecer aquele primeiro reconheceu vou aqui e vai reconhecer o do Stimote também tá ok olha, pronto então tenho um de cada exatamente porque um pertence a cada região, tá certo cada um é de uma região por isso então aqui tenho somente um de cada, tá ok pessoal vejam que ele sai ele perde aqui ó o do EM ele saiu veja que ele perdeu aqui certo EM saiu da região o Stimote continua aqui pode ser pode ser pessoal que o do o do Stimote seja de melhor qualidade não sei né isso aí é é só testando mas perceba que ele está fora aqui não 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 está não está está fora aqui da região aqui do desse desse EM aqui ok mas enfim precisa aprender então a trabalhar com este outro sensor também ok para os demais aqui que a gente trabalhou vejo que a gente trabalhou um monte aqui com esses outros aqui notificação proximidade distância tudo isso aqui agora você também poderia estar trabalhando com esse outro sensor vejo que só estou trabalhando com o Stimote todos os outros exemplos aqui o único tá pessoal que tem aqui do EM é esse projeto 1 que foi o primeiro que a gente trabalhou tá certo apenas ele possui esse camarada aqui ok então eu não vou ser inundante agora pessoal de fazer também aqui esse de proximidade que nem a gente trabalhou certo você lembra de trabalhando esse cara aqui então eu fica deixo a carta de vocês para fazer então seria só acrescentar aquele outro cara aqui o outro iBeacon aqui acrescentar região do código que eu ensinei para vocês a pegar lá do site e aí você já está trabalhando então com a outra marca de iBeacon também tá certo pessoal show de bola beleza então um grande abraço para vocês até mais e tchau